Olá, hoje aqui nos estúdios da TV com Maceió, nós vamos conversar sobre a questão do direito humano e principalmente a 12ª amostra de cinema de direitos humanos. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Mário Ramírez, o Marola, que a Marola Produções trouxe para Maceió essa amostra de direitos humanos. Obrigado Marola pela presença. Marola, como foi que surgiu essa história de fazer uma amostra sobre filmes que tratam a questão do direito humano? Na verdade, é um prazer estar aqui mais uma vez na TV com, que já é nossa parceira, é a segunda vez que nós estamos com a produção aqui no Estado. E a TV com sempre abre de uma forma acolhedora a amostra de cinema e direitos humanos. Na verdade, em 2006, que teve início, que é uma amostra, uma iniciativa do governo federal, que em 2006 o Ministério dos Direitos Humanos evolui e faz um projeto através do audiovisual, que é uma forma e uma ferramenta muito importante, inclusive lúdica, onde você mostra a cara e as culturas. Então, o cinema entra com essa fisionomia de tratar os direitos humanos através do audiovisual. Então, nós aqui, no Estado, é a Marola Produções, que traz aqui para o nosso Estado. E temos uma produção nacional, que é o Instituto Cinema em Movimento, que planeja e que coordena toda uma rede, que essa amostra vem acontecendo em todo o país. No final, nós somos o último, acredito, o último Estado da amostra, que está acontecendo desde de 19 de novembro... Desculpa, 15 de novembro a 15 de dezembro. Esse é o tempo que os produtores nos seus Estados têm de montar uma grade e uma programação para levar 40 filmes que foram escolhidos para esse ano. Filmes com temáticas de direitos humanos. Inclusive, esse ano, a amostra, ela presta uma homenagem, ou a sua temática, melhor dizendo, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que justamente agora, no dia 10 de dezembro, que é o dia, inclusive, da abertura da nossa amostra, que a Assembleia Geral da ONU toma uma iniciativa política e global de que se tire uma proposta onde se respeite os direitos de todo um povo no mundo. Então, foi a primeira iniciativa que se teve num pós-guerra. Isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo viveu um holocausto, que todos sabem como é que foi quem viveu e que está vivo ainda. e acreditamos que esse ano, inclusive, nesse dia 10, a nossa abertura, será um marco também de a gente reiterar e marcar que esses direitos têm que ser preservados. A gente vê no mundo e em nosso país também uma onda de forças, de ideias que crescem, se avolumam no mundo, não é só no Brasil, e isso preocupa. Então, que este dia 10, que essa amostra, ela também sirva de um marco, de dizer que esses direitos, eles devem continuar em vigência, não que sempre for respeitado, mas pelo menos isso norteia com uma política que acredito que somente o respeito aos direitos humanos, é a única forma de um homem se perpetuar na Terra, com um mínimo de direito, então, esses direitos, eles têm que ser preservados e, através do cinema, nós iremos também mostrar cada ponto dessa declaração. Ok, Marola. Foram mais de 300 filmes apresentados para a amostra e alguns foram selecionados. Como foi esse processo de seleção do material a ser exibido na amostra? A amostra, ela tem três programas, né? Ela tem o programa que trata, a gente chama homenagem, a amostra homenagem, que cada ano é homenageado um diretor, um cineasta que tenha filmes já produzidos, né? São os únicos filmes que não são recentes, né? Que trata dos direitos humanos. Esse ano, a amostra está homenageando o ator e diretor Milton Gonçalves, né? Bastante conhecido de novelas, né? E de filmes como, eles usam Black Tie, Carandiru, né? E aí teremos cinco filmes desses 40, né? 300 que você se refere é numa parte do programa da amostra, que esse, para mim, é o que eu acho mais interessante, porque a amostra, ela democratiza também o acesso de diretores, produtores no Estado. E a gente abre um edital e as pessoas escrevem os seus filmes, né? Então, é isso, foram 315 filmes, né? Que se escreveram. Mas temos uma curadoria que teve a responsabilidade bastante difícil de escolher aqui, eu acho que são sete filmes, dentro da amostra panorâmica, né? Que a gente chama. E temos a amostra temática, né? Que são outros produtores, que não passam nessa malha fina de uma curadoria, mas sim de outra curadoria, de avaliar a parte estética do filme e tudo mais. Então, nós dividimos os 40 filmes, né? Dentro dessa, sim, temos a amostrinha, que começou ano passado, são sete filmes, se eu não me engano, que é uma parceria com o Instituto Maurício de Sousa, né? Do Turma da Mônica, a Cebolinha, aquela coisa. São filmes mais para o público infantil? Para o público exclusivamente infantil. A gente levou essa amostra em Quebrangulo, né? Onde tivemos o apoio da Prefeitura de Quebrangulo e da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Educação, onde direcionou as escolas municipais. Fizemos um agrado lá de dois dias, né? Com a programação de manhã, de tarde e à noite. Onde foram mobilizados estudantes da rede, né? Aqui, inclusive, dizer que mobilizamos em dois dias 515 estudantes, né? Algumas com debate, com discussões. Então, é isso. A amostra, ela traz esses filmes e estamos aqui chamando, né? Agora, estamos agora aqui em Maceió, né? Passamos por União dos Palmares, com dois filmes justamente na Semana da Consciência Negra, onde levamos filmes mais com uma temática racial e achamos que nada melhor do que a Terra da Liberdade, né? A Terra que representa a maior resistência e organização de luta de um povo, né? Que é o Quilombo dos Palmares e o seu representante zumbi, né? Com uma figura máxima. E nós levamos, não na Serra da Barriga, mas levamos para dentro da Universidade Estadual, da União, que foi nossa parceira, aonde discutimos com professores e mestres, doutores, essa questão em dois dias com alunos daquela universidade, né? Então, agora, estamos chegando em Maceió, teremos essa abertura na segunda com dois filmes, dois curtas, uma solenidade, teremos uma parceria também com a Liga dos Bois, que vai fazer uma apresentação pós-sessão ali na Praça Dois Leões e depois o Boi ficará lá até a sexta-feira, né? A confirmação é que teremos o Boi Vingador, que foi o vencedor agora desse último festival que teve aqui em Maceió. Então, nós temos uma programação nessa semana com filmes à segunda à noite, né? E terça-feira teremos a 14, sessões de 14, 16, 18 e 19 horas, né? Teremos uma sessão especial na terça-feira, às nove da manhã, que faremos com os alunos da escola Ciro Ascioli, que são deficientes visuais, onde a nossa amostra também tem em sua proposta trazer a melhor acessibilidade, né? Trabalhamos com acessibilidade. Então, temos alguns filmes de audiodescrição, né? Libras e legendas descritivas, tá? Então, nós temos, nós iremos fazer essa sessão especial para a escola nesse dia de manhã e na quarta-feira à tarde também. teremos, será um, será um, é interessante quem não é deficiente visual, ver como é interessante, como é narrado, né? Como é um filme com audiodescrição. As pessoas vão poder ter o contato de como é feito esse trabalho de acessibilidade para quem não ouve ou para quem não enxerga, poder também desfrutar da obra do audiovisual. É isso. Marola, que destaque você traria dessa programação, além dessa questão da audiodescrição, da linguagem de livros presentes, que destaque para a população você traria dessa amostra? Tem algum filme especial, alguma coisa que você gostaria, que lhe chamou a atenção, que você gostaria de fazer, esse chamamento para que a população assistisse? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu assisti quase todos os filmes, né? E são todos muito bem cuidados, né? São filmes muito interessantes, novos, com linguagens diferentes, né? Filmes com produtores, né? Com uma linguagem hoje cinematográfica muito diferente, fica difícil, mas eu vou ousar, né? Fazer, inclusive nós não vamos nem mostrar nessa, nessa, aqui no Misa, porque já fizemos agora na, em União dos Palmares, é o filme A Espera, né? É um filme de diretores alagoanos, né? Pela primeira vez, inclusive, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos tem diretores alagoanos, justamente um desses que passou por essa triagem, né? E é um filme muito rico, um filme feito em Moçambique, né? Um filme onde retrata a questão de uma cultura, onde se explora crianças que são usadas para ser mãe, né? E o filme, ele mostra essa realidade, essa realidade, em Moçambique, e, inclusive, um filme foi premiado, ganhou todos os prêmios agora, no Festival de Penedo, agora, semana passada, né? Então, eu creio que esse filme é um filme que ele vem com muita força, e, pra mim, é uma, seria, porém dizer, uma das cerejas do bolo dessa mostra. Marola, não tem como a gente não avaliar ou mesmo conversar sobre a questão da perspectiva do audiovisual e, principalmente, a questão dos direitos humanos na eminência da aposta de um novo presidente. A gente vê as mudanças, a montagem do governo e as mudanças que acontecem a partir da eleição e, em janeiro, a posse do governo Jair Bolsonaro. Como você mesmo colocou no início, a mostra de direitos humanos foi uma proposta de um governo, um governo federal, em um determinado período. Qual a perspectiva dos realizadores com esse novo governo? O que pode acontecer? Eu acho que é uma pergunta bastante preocupante para cada cidadão malagoana e brasileiro. Eu espero que essa mostra continue acontecendo e esperamos, apesar de achar muito difícil pela forma como vem se desenhando o novo governo, extinguindo ou colocando em outra pasta a Secretaria de Cultura, que é através da Secretaria de Cultura, inclusive, que gera e produz esses filmes que a gente está trazendo aqui. Então, fica um pouco desconectado essa questão do próprio Ministério agora dos Direitos Humanos, ocupado por pessoas que a gente vê que não tem afinado muito uma visão mais ampla em relação aos Direitos Humanos. É preocupante, eu acho preocupante, mas é por isso que essa mostra na segunda-feira para mim, realizador aqui, como produtor, é que a gente faça um arco nessa segunda-feira, que é o dia 10, que é o dia onde foi feita a declaração dos Direitos Humanos, um marco de resistência, um marco de dar as mãos e dizer que estamos todos juntos e que vamos enfrentar o que vier por aí e que não podemos acabar com a liberdade, não podemos acabar com a cultura encanetada, porque isso são conquistas populares e não pode ser numa canetada você acabar conquistas históricas e necessárias para a vida humana. Então, é preocupante até mesmo continuar disso tudo aí, dessa mostra, mas espero que, através de reações e de manifestações populares, o novo governo tenha a sensibilidade de que precisa ouvir, que precisa estar junto e garantir os direitos do povo como um todo. Ok, obrigado Marola pela sua participação, chamar a atenção dos nossos telespectadores, a 12ª mostra de cinema e direitos humanos começa no dia 10, lá no MISA, no Museu da Imagem do Som e vai até o dia 15, entrada gratuita, até o dia 14, do dia 10 até o dia 14, lá no Museu da Imagem do Som, entrada gratuita. Entrada gratuita, todos estão convidados para prestigiar a nossa programação. Obrigado.